Vá, fale pelos montes E pelo mundo onde for Vá, fale pelos montes Que Cristo já nasceu Vá, fale pelos montes Vá, fale pelos montes E pelo mundo onde for Vá, fale pelos montes Que Cristo já nasceu Falemos todos Falemos pelo mundo Sim, Cristo já nasceu Glória a Deus, altos céus Aleluia Anjos cantam e cantam Aleluia 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 Veja o bebezinho Numa manjedoura O presente nos foi dado Amém Amém Eis que os pastores Amém 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 Aplausos